É isso aí, ó. Pessoal chegando aqui na comemoração dos 45 anos de casado de Cléio Borges e Zenaide. Aqui, ó. Roberto Vasco já tá aqui em Magnolia. Aguardando aqui, ó. Aguardando aqui a chegada. Aguardando a chegada aqui. Chegada das demais pessoas. Já tem um lugar até reservado aí. Aí, Vasco. Vasco, quer aí? Quer? Você escolhe aí. Aguardando.